Que casa mais gostosa, senhoras? Vamos lá, fala igualzinho Vamos a rosa, desasteira, 1,2,3,0,2,3,0,1,2,3,0,1,2,3,0,1,2,3,0,1,2,3,0,1,2,3,0,1,2,3,0,2,0 e o faro já começou Quando teание suda de noite Meu d ребята Vamos lançar, lançar, convivir a dançar Pelo dia, lançar, passar, mania Vem lá, toca pra buscar o teu Falar com o chão, eu te vejo Vamos lá, cima! Vamos a 1, 2, 6, 6, 6, 7 É 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2 Vamos a 1, 2, 6, 7, 1 É 1, 2, 6, 7, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2 E o forró já começou A polícia de Luiz Cheguei um certo com o meu abraço Vamos trancar com a nossa, na primeira liberança Passar no meu coração, não trancar com o meu orel Coloca os ramos e vê até o sol arraiar Deixa o fone! Tá fechada, força! Vai, tá, força! Vamos lá